O que era ser progressista quando você começa a ser progressista e que te leva ao cárcere duas vezes durante a ditadura militar, talvez não seja exatamente o que é ser progressista hoje. Nos anos 70, nós estávamos muito mais preocupados com a coletivização dos meios de produção, enfim, coisas mais ligadas à doutrina marxista e ao socialismo, seja o teórico ou aquele que de fato foi praticado nas experiências da vida real, de fato. Hoje o que é ser progressista mudou. Há pautas progressistas que colidem com dogmas da Igreja Católica, como por exemplo a pauta de costumes, o que se chama de pauta identitária, alguns chamam de pauta identitária, os direitos das comunidades LGBTQIA+, e aí por diante. De que forma isso te aproxima do campo progressista e te distancia da religião? Ou se nenhuma coisa nem outra acontece? Nenhuma coisa nem outra pelo seguinte. Primeiro, eu sou uma pessoa de esquerda desde os 13 anos. Por uma razão histórica, eu comecei precocemente na militância. Com 15 anos eu era o primeiro vice-presidente da União Municipal de Estudantes Secundaristas de Belo Horizonte. E foi quando eu enfrentei a repressão pela primeira vez no dia da renúncia do Jânio Quadros. O presidente da entidade desapareceu por razões de segurança e lá fui eu para a Praça 7 em Belo Horizonte, que é a mais central, fazer comício para mobilizar o movimento estudantil pela volta do Jânio, que é o que ele queria. Ele achava que o povo ia para a rua aclamá-lo, para aí sim ele se tornar ditador. Mas essa ficha só caiu para mim depois. E jurou que o Carvalho Pinto iria apoiá-lo. É, exatamente, exatamente. Eu não queria os militares, tanto que ali começou o que depois vai resultar no golpe. O ovo da serpente foi chocado ali. Pois bem, essas pautas mudam, você tem razão. Mas eu não, nada do que você disse aí, na minha teologia, quer dizer, na minha e de muita gente, e eu diria até do Papa Francisco, colide com a minha fé. Nada disso. Pelo contrário. Eu acho absolutamente uma falta de respeito a Deus, alguém discriminar um homossexual ou uma homossexual. Por quê? Porque o critério fundamental diante de Deus é o amor. Onde há amor, aí está Deus. E onde há desamor, aí não está Deus. Então, duas pessoas que se amam, elas estão vivendo plenamente o mistério de Deus. Não importa. Porque Deus é amor. É a única definição de Deus que tem no Novo Testamento, na primeira carta de João. E João diz mais. E quem ama conhece a Deus. Ele não diz quem conhece a Deus ama. Porque tem muita gente que fala, eu creio em Deus, mas pratica o ódio, quer mal aos outros, é amargo, sabe, é racista, é homofóbico, é misógino e por aí vai. Não. Se tem amor, cara, e nunca fui censurado na igreja, nunca fui condenado, nada. E defendo abertamente essas coisas. Inclusive a questão do aborto. Eu tenho um texto que fiz a pedido do PT em 1988, na Constituinte, né? Contra esse fundamentalismo anti-abortista. Colocando as coisas do ponto de vista teológico e científico. Esse texto foi, inclusive, exibido numa reunião da CNBB. Nunca um bispo me escreveu dizendo, isso é um absurdo, uma heresia, você está condenado aos infetos. Teve muito padre e até bispo que nos bastidores me criticou. Isso é outra coisa. Mas eu nunca fui sancionado por isso. Porque, e esse texto vira e mexe, corre aí de novo quando volta a discutir esse tema. Eu não estou absolutamente convencido de que o aborto seja compatível com o cristianismo. Porque acho que não se interrompe também aquele que é um mistério de Deus? Veja bem. Se a vida é um mistério e se Deus está presente em todo mistério, por que eu posso interromper? Deixa eu te falar o seguinte. Primeiro, eu concordo. Santo Tomás de Aquino, que era meu confrade, ou eu sou confrade dele, melhor dizendo. Foi um ato falha, hein, Freire? Dizia que só há vida depois de 40 dias de gravidez. Então, até hoje a ciência não sabe, não definiu exatamente qual é. Eu já recebi, eu tenho um irmão terapeuta. Eu digo para ele, Léo, a diferença entre nós dois é que você marca a hora e eu não, você cobre e eu não. Eu já recebi várias adolescentes que chegam lá no convento e falam, Freire, eu estou grávida do meu namorado e eu estou desesperada, porque a minha família não pode saber. Eu tenho que fazer aborto, mas eu também não quero fazer, mas eu não posso ter esse filho, não sei o quê. Reinaldo, todas as vezes eu disse a mesma coisa. Eu te ajudo a ter essa criança, você não precisa criá-la, você vem aqui, me entrega, eu vou criar. Nunca ninguém deixou uma criança na porta do convento. Agora, eu sou padrinho de várias crianças por aí e que, curiosamente, tem alguma coisa no inconsciente dessas crianças que diz que eu sou um segundo pai. É uma relação muito... como é que é a natureza, né? Como se eu estou vivo porque você bancou. O senhor está me dando um argumento contra o aborto, não, por favor. Exatamente. Por isso, para dizer para você que eu sou totalmente contra a decisão de que vá abortar, tem que ter. Agora, há uma situação, eu sou pela legalização, por quê? Porque todas as experiências, eu cito sobretudo a francesa, de países que legalizaram, o número de abortos cai drasticamente, principalmente de morte de mulheres pobres. Porque elas podem recorrer ao serviço público e o sistema francês é muito bem feito porque, além do médico, da psicóloga, vem o ministro da confissão religiosa daquela mulher. Todos tentando convencê-la a ter a criança. Em último caso, aí tem um princípio da teologia que chama-se, eu não gosto do termo, mas tecnicamente o termo é esse, ignorância invencível, que é um princípio também tomista. Ou seja, como a consciência é o reduto primeiro da liberdade humana, você não pode agredir esta mulher dizendo, não, você vai ter esse filho, queira ou não queira. Como, aliás, fizeram aqui no Brasil ultimamente. Aquela juíza. Como a criança. Exatamente. Como a criança grávida. Então, aí, meu caro. O que atenta, inclusive, o que me incomoda é rapidamente, só para, assim, a legislação brasileira permite o aborto em caso de estupro, que é o caso, inclusive, estupro caracterizado, do ponto de vista legal, a menina era menor de 14 anos. Sob um procedimento. Sim. Não é, há um procedimento para isso. Há um procedimento. Então, assim, em caso de estupro, em caso de risco de amor e morrer, e tem o Supremo por conta, ali, a questão da encefalia. E os políticos, agora o Cristiano Zanin, candidato ao Supremo, já disse, eu sou pela conservação da lei como está. A legalização do aborto goza de uma ampla rejeição. É a ignorância ou tem também amor nessa rejeição? Não, pode ter amor, pode ter amor. Mas eu acho que, sobretudo, não há o devido esclarecimento do que significa a quantidade de mulheres que morrem anualmente nesse país por não terem como recorrer aos meios legais e recorrem às comadres, à agulha de crochê e não sei o quê. Há uma relação contra-intuitiva. Ou ficam com sequelas para o resto da vida. Então, acho que essa é a questão. Esse debate não pode ser clandestinizado, nem emocionalizado. Ele tem que vir à tona. A liberalização protege mais a vida do que a proibição. Há uma relação contra-intuitiva entre a ética e a política pública ou a política legislativa. Exatamente. Então, eu sou a favor da legalização para proteger a vida. Porque eu não sou ignorante, eu sou jornalista também e eu sei do número de pessoas que morrem anualmente em função de abortos clandestinos. Essa é a questão. Então, acho que tem que ter essa posição clara. É que eu realmente não estou convencido de que esses números não sejam superestimados. Porque, do ponto de vista técnico, é preciso que tenha um registro. Bom, essa pessoa entrou aqui no hospital, ela entrou num processo de abortamento e de abortamento provocado. Esse registro não existe. Então, eu só vejo que eu realmente tenho dificuldades com isso. Ah, eu sei. E estou tentando ser convencido. Eu me abro ao convencimento. Acho que há uma superestimação do número de mulheres mortas no discurso político. Eu não sei se morre tanto. E, de fato, o senhor me diz, a França tem uma experiência, eu desconheço os números, mas acredito, dou fé a sua palavra. A França, quando legalizou, caiu o número de abortos. É até possível que sim, porque isso é compreensível. À medida que você legaliza, você acaba com a clandestinidade e as pessoas têm mais largueza. Cria outras políticas também. Cria outras políticas. Exatamente. Pode ser, mas vou pensar. Vou pensar. Ainda não consigo. Temigune. Témigú. Tungu. 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 Tungu.